Laca Chinesa A Laca Chinesa é um verniz de alto brilho, utilizada para impermeabilizar e dar proteção sobre pinturas em madeiras, vidro e cerâmica. Com um pincel macio, aplique sobre sua peça de preferência. Ela tem um alto brilho. Seu resultado fica perfeito quando aplicado em peças de cerâmica ou em madeira, em técnicas de marmorizado ou ainda de imitação de azulejo. Ao aplicar, pegue uma quantidade média do produto, aplique deslizando sobre toda a área e nunca retorne com um pincel sobre a área já aplicada, sempre em um único sentido. Quanto mais camadas forem aplicadas, maior será o brilho. Mas é importante sempre aguardar 24 horas a secagem entre as camadas. Para a secagem total ao término das aplicações, aguarde 7 dias. Antes desse período, a peça poderá ficar marcada. Para a limpeza dos pincéis, utilize solvente Acrylex. Para a limpeza dos pincéis, utilize solvente Acrylex.